Música Fala galera, tudo bom? Eu sou o Thiago e isso é Desenhando com o Thiago. E hoje eu vou ensiná-los a desenhar uma melancia, isso mesmo, uma melancia kawaii, uma melancia bem fácil de fazer. Então vamos lá, olha só, a gente faz uma linha reta aqui de cima e unindo já um semicírculo aqui na parte de baixo, desse jeito aqui. Faço outro para dentro dessa forma, olha só, acompanhando a primeira linha e entre uma e outra um terceiro risco. São aqui as camadas aqui da melancia, olha só, vão ficar duas fininhas e uma bem grandona. Nessa maior nós vamos fazer aqui a carinha da nossa melancia. Então dois círculos para os olhos. Dentro desses círculos outros dois círculos menores, um em cada olho e dois menorzinhos ainda. Dessa forma aqui. E a boquinha, desse jeito, um leve sorriso. Abaixo de cada olho, um círculo assim, oval, achatado, olha só. Aqui a bochechinha e depois as sementes. Uma de cada lado, uma aqui no meio, uma mais para baixo aqui perto dos olhos, mais uma do lado de cá. Aproveitando, já deixa aí o seu gostei, já dê o seu joinha e não esqueçam de curtir o vídeo, pois é muito importante para o canal. Depois de desenhado, nós podemos, enfim, contornar. Esse tipo de desenho tem um contorno bem grosso, pelo menos na parte de fora, olha só. Então essa parte aqui de fora eu vou fazer com uma caneta marca-texto, uma marca-página, assim, uma caneta bem forte, até para reto projetor. E com uma mais fina, eu vou fazer os detalhes do lado de dentro. Os olhos, vou contornando, a boquinha, os outros círculos dentro dos olhos, onde nós vamos pintar de preto daqui a pouquinho. Assim, olha só, já vou até pintar. Os desenhos kawaii tem os olhos bem grandões e bem fofinhos. Quase sempre são pretos com essas marquinhas brancas, com esses círculos brancos, simbolizando a claridade, o brilho. Agora fazendo aqui as sementinhas, também posso fazer de preto ou de amarelo, depende do desenho. E aqui, nós vamos contornar agora, nós não vamos contornar essa parte de baixo, a gente vai deixar assim a lápis. Vou até apagar um pouquinho, para deixar mais fraquinho, para não aparecer tanto lápis na hora que eu for colorir. Aí, olha, eu dei uma apagada para ficar um pouquinho mais fraco, pois não tem contorno nessa parte, é só com canetinha mesmo. Ou lápis de cor, né? No caso, eu estou pintando com canetinha. Essa primeira camada aqui da melancia do lado de fora, eu vou pintar com verde. Comecei aqui com verde claro, nas bordas, e no meio aqui eu vou fazer com um verde um pouco mais escuro. Ó, desse jeito aqui. Depois eu vou dar uma misturada nos dois verdes. Verde, vamos pintando aqui, até unir ali na beiradinha, deixando assim um tom meio degradê. Mais escuro no meio e mais clarinho nas laterais. Aí, ó, dando uma misturada agora aqui nas cores. Assim. Lembrando sempre que eu estou pintando com canetinha, mas vocês podem usar lápis de cor, giz de cera, giz de pastel, tinta, guache, tinta aquarela, qualquer tipo de material. A parte de dentro aqui da melancia, na verdade, é branco, mas no vídeo a gente vai fazer de amarelo. Uma melancia aqui bem brasileira. Se você preferir também, pode deixar de branco, daí não pinta essa parte aqui. Aí pula essa parte amarela e já pinta a parte de dentro, de vermelho, ou no caso, de rosa. Ó, eu já vou contornar toda a parte que eu não posso borrar, que eu não posso manchar. Então, olha só, eu estou contornando aqui tudo de rosa. E vou pintar toda a minha melancia de rosa. Então, ela é uma menininha, mas também poderia utilizar vermelho. Então, a gente está aqui alterando um pouquinho as cores da melancia, né? De vermelho para rosa e de branco para amarelo. Lembrando também, se for pintar com canetinha, vai pintando desse jeito, assim, a um risquinho do lado do outro risquinho, que é uma maneira tanto de economizar a canetinha, quanto de não deixar aquelas marquinhas brancas no desenho e ir pintando praticamente todo o desenho. E é isso aí. Vamos aqui nos aproximando do fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem simples e bem facinho de fazer. Até a próxima e não esqueçam de curtir. Muito obrigado e tchau, tchau!